Para debater, para refletir, textinho na tela, assim como todos os links com os números que vou citar aqui na descrição. O ralo da corrupção é de cerca de 80 bilhões de reais. O ralo da sonegação é 5 vezes maior, de 400 bilhões. Mas aí tem aquele pessoal que sempre diz assim, Ah, eu sonego mesmo, para que dar dinheiro para o governo gastar com corrupção? Mas escuta aqui, deixa eu entender uma coisa. Sonegação não é uma forma também de corrupção? Será que esse é um meio justo e mais ético para se lutar contra a corrupção? Nossa carga tributária em 2013 ficou por volta de 36%. Isso é média mundial. Veja o vídeo do Claro. Com um PIB de 4,84 trilhões, isso gerou então cerca de 1,74 trilhões de arrecadação em impostos. Com cerca de 400 bilhões a mais, tirados da sonegação, teríamos um acréscimo de cerca de 23% na arrecadação. Se a corrupção crescer na mesma proporção, ela passaria dos atuais 80 bilhões para 98,4 bilhões. Entrariam 400 bilhões a mais com impostos e perderíamos 18,4 bilhões a mais com a corrupção. Então façam as contas. O saldo disso são 381,6 bilhões de reais a mais para serem investidos no Brasil. Você ainda acha que é ético continuar se orgulhando do fato de ser um sonegador que acha que está protestando, entre aspas, contra a corrupção? Como eu acabei de ouvir de Guilherme Tomichil há pouco. Ele disse o seguinte, isso não é muito diferente de furar uma fila para protestar contra a fila. Você leva vantagem e diz que isso é um protesto. Você leva uma vantagem individual sobre outras pessoas e argumenta que isso é um protesto. Você bota o resultado do que você chama de protesto no seu bolso, sai por cima e diz que é um protesto. Por hoje é isso meus amigos. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais. Até a próxima!